Bem-vindos a um mergulho fascinante no mundo das Escrituras Sagradas. Hoje vamos explorar um aspecto intrigante e muitas vezes enigmático da Bíblia, as criaturas que desafiam a imaginação e povoam suas páginas com mistério e significado. À medida que nos aprofundamos neste universo de criaturas bíblicas, não apenas descobriremos suas descrições e histórias, mas também desvendaremos os simbolismos e os significados que essas criaturas carregam. Então, prepare-se para uma jornada intrigante e inspiradora. Já se inscreve e deixe o seu like aqui no canal Acredite e Pense. Começamos nossa jornada pelo reino das criaturas bíblicas com o poderoso Leviatã. Mencionado em vários livros da Bíblia, incluindo Jó e Salmos, o Leviatã é uma criatura lendária que habita as profundezas do oceano. Ele é descrito como um ser colossal, com escamas impenetráveis e fôlego flamejante. Mas o que torna o Leviatã tão fascinante é seu simbolismo. Na Bíblia, ele representa forças da natureza indomáveis e desafios intransponíveis. É um símbolo de caos e de forças que a humanidade não pode controlar. No entanto, também é uma criatura que Deus domina e controla, destacando seu poder sobre todas as coisas. Assim, o Leviatã nos lembra da complexidade da criação e da humildade diante da grandeza divina. Agora, mergulhando mais fundo em nosso estudo das criaturas bíblicas fascinantes, encontramos o enigmático Beemote. Mencionado no livro de Jó, Beemote é uma criatura colossal que parece personificar a majestade da natureza. Este ser imponente é frequentemente descrito como alimentando-se de erva como um boi e possuindo uma força incomparável em suas ancas e músculos. Sua presença na Bíblia nos lembra da vasta diversidade da criação divina e da humildade diante das maravilhas naturais que nos cercam. Mas Beemote também nos ensina sobre a ordem e o equilíbrio no universo, já que coexiste com seu contraparte, o Leviatã, representando forças opostas. Assim, enquanto exploramos essas criaturas bíblicas, lembramos que a Bíblia não é apenas um registro espiritual, mas também uma fonte rica de metáforas e simbolismos que nos convidam a refletir sobre a complexidade do mundo e nossa relação com ele. Agora, adentramos o misterioso reino dos Nephilim, seres intrigantes mencionados na Bíblia, notadamente no livro de Gênesis. Os Nephilim são uma das criaturas mais enigmáticas e debatidas nas Escrituras. A Bíblia os descreve como os filhos de Deus, que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma prole conhecida como Nephilim. Esses seres são frequentemente associados a gigantes e a uma aura de mistério. Sua presença na Bíblia levanta perguntas fascinantes sobre sua origem, natureza e significado. A interpretação dos Nephilim varia, com algumas visões os considerando como seres angelicais caídos e outras como seres humanos excepcionais. Independentemente de sua interpretação, eles nos convidam a explorar os limites da compreensão humana e a contemplar as histórias ocultas nas páginas da Bíblia. Em nossa exploração das criaturas fascinantes da Bíblia, chegamos aos querubins, seres celestiais que desempenham um papel especial nas Escrituras Sagradas. Os querubins são frequentemente descritos como guardiões dos portões do Éden e da Arca da Aliança. Eles são representados como criaturas aladas, com formas variadas, muitas vezes possuindo rostos de homem, leão, boi e águia. Os querubins são uma lembrança da complexidade da espiritualidade e da adoração, pois são frequentemente associados à presença divina e à proteção. Em alguns casos, os querubins servem como intermediários entre Deus e os seres humanos, transmitindo mensagens e revelações divinas. Assim, eles nos convidam a refletir sobre a natureza da divindade e o papel dessas criaturas celestiais na interação entre o divino e o humano. Serafins, seres celestiais, descritos nas Escrituras com asas, múltiplos rostos e vozes harmoniosas. Seu nome, Serafim, deriva da palavra hebraica, que significa queima ou ardente, e essa característica está ligada à sua natureza purificadora e espiritual. Os Serafins são mencionados especificamente no livro de Isaías, onde são descritos como adoradores celestiais constantemente proclamando a santidade de Deus. Eles estão associados a um sentimento de reverência, humildade e adoração diante da divindade suprema. Essas criaturas angélicas nos lembram da beleza da espiritualidade e da busca pela santidade. Suas asas, símbolo de elevação, nos convidam a elevar nossos pensamentos e a buscar uma conexão mais profunda com o divino em nossas próprias vidas. Continuando nossa jornada pelas criaturas fascinantes da Bíblia, chegamos aos quatro seres viventes, uma visão enigmática encontrada nos livros de Ezequiel e Apocalipse. Essas criaturas celestiais são repletas de simbolismo e mistério. Os quatro seres viventes são frequentemente descritos como tendo quatro faces, humana, leão, boi e águia. E eles estão cheios de olhos, simbolizando vigilância e sabedoria. Eles desempenham um papel importante na adoração celestial, proclamando a santidade de Deus e guardando o trono divino. O significado dos quatro seres viventes é multifacetado, representando a totalidade da criação e a adoração contínua que ocorre no céu. Eles nos convidam a contemplar a riqueza e a importância da adoração na espiritualidade. Chegamos a Abaddon Apollyon, uma figura misteriosa do livro de Apocalipse. O nome Abaddon deriva do hebraico e significa destruidor, enquanto Apollyon é sua contrapartida grega, também significando destruidor ou destruição. Abaddon Apollyon é frequentemente associado a uma estrela caída e desempenha um papel na abertura do poço do abismo, liberando seres malignos que causam sofrimento e destruição. Essa figura é carregada de simbolismo apocalíptico e representa desafios espirituais e adversidades. A presença de Abaddon Apollyon nos lembra das batalhas espirituais presentes na narrativa bíblica e nos convida a refletir sobre o papel do mal e do sofrimento em nossas próprias vidas. Também ressalta a importância da esperança, da resistência e da busca pela redenção. Os quatro cavaleiros, descritos no livro de Apocalipse, capítulo 6, eles representam uma visão apocalíptica de eventos futuros e desempenham um papel significativo na escatologia bíblica. Cavaleiros montados em cavalos branco, vermelho, preto e pálido. Cada cavaleiro traz consigo um elemento simbólico, representando conquista, guerra, fome e morte. Os quatro cavaleiros são frequentemente interpretados como representações simbólicas de eventos cataclísmicos e juízos divinos que ocorrerão no fim dos tempos. Eles são vistos como mensageiros da ira divina e da chegada do dia do juízo final. Suas aparições são interpretadas de maneiras diversas, em diferentes tradições religiosas e teológicas. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são uma visão apocalíptica poderosa e misteriosa nas escrituras que suscita reflexões sobre o destino final da humanidade e o juízo divino. Sua interpretação continua a ser tema de discussão e estudo teológico. Hoje você conheceu algumas das criaturas relatadas na Bíblia, pois a Bíblia é cheia de mistérios. Sabemos que existem diversas interpretações de religiões diversas e devemos respeitar a todas, porém a Bíblia nos mostra o poder e o amor de Deus para conosco, sua criação na terra. Fomos criados como semelhante ao Criador, porém devemos buscar essa semelhança a cada dia, a cada fôlego de vida, a cada oportunidade. O erro faz parte da nossa natureza, mas a humildade e o amor é maior que qualquer erro. Então busquemos a nossa semelhança do Criador, semelhança em criar coisas boas, assim como o mundo em que vivemos que foi criado por Ele. Crie você um mundo bom, humilde e de paz e amor, pois a junção de várias criações boas resultará um mundo melhor para todos. Te encontro no próximo vídeo e lembre-se de acreditar e pensar sempre.